Se você está assistindo esse vídeo exatamente hoje, dia 19 de setembro, data que nós subimos esse vídeo aqui no canal é porque você já sabe, você está na expectativa, está na contagem regressiva, porque falta exatamente um mês para a bola laranja subir para mais uma temporada da NBA, que começa, claro, no dia 19 de outubro. E aí nessa época sempre rola uma série de rankings, né, top 10 daqui, top 10 dali, a gente não podia ficar de fora, só que a gente não montou nenhum top 10, nenhum ranking, nada disso. Nós fizemos algumas perguntas, as mesmas perguntas, para os nossos dois grandes especialistas em NBA. Estou falando de Leonardo Sasso, o pequeno notável e Rodrigo Lazzarini, que provavelmente vai dizer que Zion é bust. E antes da gente ver o que esses caras responderam com a expectativa dessas duas feras para a próxima temporada da NBA, vale lembrar que para você apoiar o nosso canal é importante o quê? Deixar o seu like no vídeo. Então dá uma olhadinha, já senta o dedo no like e vem com a gente. Vamos ver o que Rodrigo Lazzarini e Leonardo Sasso esperam dessa temporada da NBA. Se liga aí! Música Como já dito aqui, nós separamos algumas questões que são bem amplas, né, mas são quatro perguntas aí que com a resposta deles vai dar para a gente entender como o Rodrigo Lazzarini e como o Leonardo Sasso enxergam, como eles imaginam que será essa próxima temporada da NBA que está chegando. E esse vídeo aqui também vai ser a prova de que Lazzarini e Sasso, quando o assunto é basquete, não pensam igual. Quer ver só? A primeira pergunta que a gente fez para eles é qual será a grande surpresa da NBA 2021-2022. E aí pode ser time, pode ser jogador, pode ser técnico, pode ser conferência. O que será que o Sasso respondeu? Vamos ver! Surpresa da temporada, Neto, para mim vão ser duas equipes. Indiana Pacers, e a gente já fala há muito tempo de como Indiana Pacers tem time, tem elenco para poder chegar, mas quase nunca chega por conta das lesões. Acho que o Indiana tem um trabalho que chegou o momento de dar esse passo a mais e de brigar por algo grande dentro da Conferência Leste. É uma equipe que se a gente olhar por talento, por Marco Brogdon, Miles Turner, Karris Lever, Domanta Sabonis, é um time muito forte. Tem um banco de zeros também com potencial. Então acho que o Indiana Pacers é um time que pode surpreender, principalmente com o Rick Kalay no comando. E o Sabonis, inclusive, talvez ser um dos 10 melhores jogadores da próxima temporada da NBA. Outro time que pode surpreender bastante dentro da Conferência Leste também, o Charlotte Hornets. Lamelo Ball, um ano mais diferente, e esse time recheado de chutadores e de bons jogadores pode dar uma liga. O que falta para essa equipe ser muito eficiente, eu acho que é um pivô. Não é o Maison Plano que vai salvar essa equipe. Então está um pivô de ser uma equipe muito, muito forte nessa Conferência Leste. Então Indiana Pacers e Charlotte Hornets, duas equipes que para mim podem surpreender na temporada 2021-2022 da NBA. Pó que moral é sacinho para o Indiana Pacers e para os Sabonis principalmente? Vamos ver o que o Rodrigo Lazzarini pensa. Porque eu acho que ele não vem nessa linha de Hornets e Pacers não, será? Olá, olá, Netão. Fala, galera. Curtindo esse vídeo no domingão, hein? Até rimou, você viu, né, Neto? Bom, acho que a maior surpresa da temporada aí, eu estou criando expectativas para o Miami Heat. Eu acho que depois de uma temporada que chegou na final, na bolha, o ano passado teve um downgrade ali, que o time não encaixou, tiveram algumas lesões, né? E por isso o time ficou a desejar. Eu acho que com a chegada do Kyle Lowry, com a recuperação total do Oladipo, o Jimmy Butler de contrato renovado, eu acho que vem muito motivado. Vamos ver qual Tyler Hero a gente vai encontrar nessa temporada. Pelo que parece, treinando, está bem fisicamente, está bem focado. Bom, a minha surpresa da temporada, então, vai ser o Miami Heat, que eu estou apostando em chegar numa final de conferência com o Brooklyn Nets. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho. Então tá bom, seu Rodrigo Lazzarini, se falou, tá falado. A gente vai ver depois, no final da temporada, se isso vai se concretizar. Só que é o seguinte, a próxima pergunta que a gente fez, se a gente fez qual seria a principal surpresa da temporada, qual será a maior decepção ou as maiores decepções dessa temporada 21-22 da NBA? Mesma coisa, pode ser time, pode ser jogador, pode ser conferência. Conferência Leste, a galera está esperando uma conferência bem disputada. Enfim, vamos ver o que fala agora primeiro, Rodrigo Lazzarini. A minha decepção da temporada, Neto, eu acho que eu vou colocar um pouquinho para o lado oeste, já vou pender para o lado oeste aqui agora. Eu acredito que o Denver Nuggets possa ser a maior decepção da temporada. A gente lembra que ano passado o Jamal Murray sofreu uma lesão, por isso ficou fora. O Denver Nuggets oscilou muito, teve o Jokic como MVP. E esse ano se espera muito mais, né? Depois de uma temporada, a gente viu, por exemplo, o Giannis, que foi bi-MVP e conquistou o título. Talvez esse time do Denver Nuggets crima alta expectativa e o time não consiga corresponder dentro de quadro, eu acredito que vai ser uma decepção da temporada a equipe do Denver Nuggets. Posso colocar também, talvez, o Milwaukee Bucks. Eu não sei se o Milwaukee Bucks chega para brigar pelo título aí, segundo o título consecutivo da franquia, né? O bicampeonato pode ser também, entre aspas, outra decepção aí. Hum, eu acho, só acho, que essa próxima resposta do Sasso vai quebrar o que eu falei lá no início do vídeo, porque eu estou achando que eles vão concordar nessa. Será? Sasso, eu quero saber agora para você qual será a maior, ou quais serão as maiores decepções dessa próxima temporada da NBA. Bom, a minha decepção da temporada é difícil, não é muito certo, né, claro, é difícil de querer já dizer quem vai ser decepção, mas eu vou botar o Phoenix Suns. Phoenix Suns não tinha que vai decepcionar, mas vai ser um time que vai dar um passo atrás, porque não vai chegar às finais da NBA, duvido muito que consiga vencer mais uma vez a Conferência Oeste, e o Chris Pojan falou que é viciado em finais, ficou viciado em finais depois de chegar a essas finais com o Milwaukee Bucks e perder o título. Eu duvido muito que ele chegue, e não acredito que essa equipe vai ter a mesma liga da última temporada, mesmo que o Devin Booker agora já com a experiência de playoffs, o Dandre Aiton um ano mais velho, o Mikael Brady ser todo aquele núcleo muito bom de apoio a grandes estrelas também mais experiente, eu duvido que o Phoenix Suns chegue. Então por isso vai ser para mim a decepção da temporada, o desempenho do Phoenix Suns. Pô, se o Sabones está com moral com o Sasso, o CP3 está completamente sem moral, né? O CP3 está viciado, como disse o Sasso, em finais, chegou a final na última temporada, acabou perdendo para o Milwaukee Bucks. É, pode ser, pode ser a decepção, né? Muita gente esperando também que o Phoenix Suns faça mais uma boa campanha nessa temporada, talvez isso não aconteça. Pode ser, Sasso, eu acho que essa você mandou bem demais. Agora a próxima, e aí começando com o Sasso também, já que os caras são expert em prospectos, em college e tudo mais, eu quero saber, e não só eu, né? Acho que a galera quer saber, Sasso, quem é o calouro para a gente ficar de olho nessa próxima temporada? Neto, o calouro da temporada para ficar de olho? Claro, o Kate Kane é o grande nome, né? Entre os calouros desse último draft da NBA. Mas para não falar o principal jogador deles, o Kate Kane foi desse último draft, eu vou citar o nome do Jalen Green. Para mim vai ter um papel importantíssimo nesse novo Houston Rockets, como um dos grandes scorers do time, ao lado do Kevin Porter Jr. e do Christian Wood no garrafão. Ele pode ser uma grande válvula de escape. E é um cara muito swag, gosta desse clima e tudo mais, e ele mesmo já falou que deveria ser a primeira escolha do draft. Então vale muito ficar de olho no Jalen Green. É, essa eu estou achando que vocês também vão quebrar todo aquele início do vídeo que eu falei que vocês não concordavam em nada, porque eu estou achando que o seu Rodrigo Lazzarini vem na mesma linha. Será? Lazzar, fala para a gente, para você, quem é o calouro para a gente ficar de olho nessa temporada que começa agora dia 19 de outubro? Um calouro para ficar muito de olho e de cana. Não tem como. Primeiro escolho do draft vai brigar muito para ser o novato do ano, mas eu coloco outro nome, Jalen Suggs. A finta escolha do Orlando Magic, armador, vai jogar ao lado de Cole Anthony, vai ser um time Markel Fultz, muito legal de se ver esse Orlando Magic. Então dois nomes para você ficar de olho, Cade Cunningham e Jalen Suggs. Gostei, gostei. Muito bom o seu Rodrigo Lazzarini. Os caras entendem, né? Nada como o Rodrigo Lazzarini e Leonardo Sassos para falar de prospectos. Os caras são referência no assunto, certamente. Agora para a gente fechar esse vídeo aqui, claro, a gente não podia passar sem deixar essa pergunta, sem fazer essa pergunta para o Lazzarini e para o Sassos. Quais times estarão na final da NBA para você, Sassinho? Bom, a minha final da NBA fez-se Brooklyn Nets pela Conferência Leste e o Los Angeles Lakers pela Conferência Leste. Explicando. Brooklyn Nets é o ano, não tem mais isso que escapar. A temporada passada já era um possível ano de título para eles. Eles não conseguiram muito por conta das lesões. Eles não tiveram saudável nos playoffs por muito tempo. Kerry Irving, Kevin Durant e Harden. Primeiro com a lesão do Harden e depois com a lesão do Irving quando o Harden volta. Então, ter esses três caras saudáveis pode levar sim o time à final. E do outro lado, LeBron James e o Los Angeles Lakers. LeBron James caiu de uma primeira rodada pela primeira vez na história de seus playoffs. Ele fazia muito tempo que ele não tinha tanto espaço, tanto tempo para poder treinar. Então, o Lakers tem tudo para chegar às finais, mesmo com esse time mais veterano, com esse time cheio de cascudos. E tem Carmelo e o Westbro querendo seu primeiro título também, lá na Califórnia. Essa aí, acho que a galera está contigo, viu Sassos? A galera está contigo, porque a grande maioria espera essa final entre o Brooklyn Nets e o Los Angeles Lakers. Muita gente fala que essa final não aconteceu na última temporada por conta das lesões. Os dois times sofreram muito por conta das lesões. Isso é fato. Mas também agora, com essa nova temporada, o Lakers se reforçando, o Brooklyn Nets também se reforçou. Então, a expectativa aumenta para termos a grande final, que até a NBA espera, né? Nets e Lakers. A NBA espera, o Sassinho espera, a galera espera. Eu quero saber se o Rodrigo Lazzarini também espera uma final entre Nets e Lakers. Ou será que vem surpresa por aí, Lázaro? Uma possível final de NBA, que eu acredite, meu palpite, Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets. Acho que a gente estava com desejo de ter essa final na última temporada. E acabou não rolando, né? Não tivemos essa final por conta de lesões. Agora a gente espera que tenha em 2021, 2022, pelos apaixonados por esporte. Porque eu queria o meu Miami Heat lá. Valeu, Netão. Um beijo a todos e tchau, tchau. Bom, galera, agora que a gente já sabe a opinião do Sassu e do Lázaro, a gente quer saber a sua opinião. Então faz o seguinte, manda aí nos comentários para a gente, respondendo exatamente essas quatro questões que eu fiz para o Lázaro e para o Sassu. Qual será a grande surpresa, a grande decepção, um calor para a gente ficar de olho nessa temporada já de 2021 e 2022. E, claro, o seu palpite para os dois times que vão para a grande final da NBA. Deixa aí nos comentários. Claro, se você não deixou o like no vídeo, dá uma olhadinha aí. Se você não deixou o like, vem no like. E se você não está inscrito no canal ainda, já se inscreve. Ativa todas as notificações para não perder nada da nossa programação. E vem com a gente. Valeu, galerinha!